E depois de todo o suspense, duas cartas foram reveladas O Gigante Elétrico e agora temos uma nova carta O Espírito Elétrico Nós vamos testar juntos aqui essa nova carta E saber se tá boa ou se tá mais ou menos Se liga só agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Estamos aqui já dentro do Clash Royale Com a nova carta Espírito Elétrico Isso mesmo, o Espírito Elétrico está disponível pra você começar a testar com ele Ainda não foi lançado oficialmente Mas você já pode jogar com ela e tentar desbloquear Se você desbloquear, você vai ter antes de muita gente aí A nova carta do Clash Royale A centésima primeira carta do Clash Royale Isso mesmo, hein? A mais nova E será que ela tá boa? A gente tem aqui do lado já a imagem mostrando que ela dá um bom estrago aí, hein? Olha o exército de esqueletos que aconteceu, hein, cara? Que loucura Bom, mais uma vez pra vocês darem uma olhada aí, ó Ele pega o primeiro e vai passando pra trás O dano, meu amigo Olha, destrói bastante, hein? Mas vamos ver tudo isso na prática Mas, galera, tem o seguinte Eu tenho uma notícia pra vocês muito bacana Uma promoção Falando de promoção, todo mundo gosta Então dá uma olhada no que a Google trouxe Pra gente que gosta de Clash Royale Fala aí, rapaziada Beleza? É o seguinte Hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top Aquela promoção maluca que vocês sempre gostam É o seguinte A promoção é do Google Play Você compra e resgata um vale-presente do Google Play Aquele gift card normal que a gente sempre gostou Tá? Você resgata o seu gift card acima de 30 reais E você ganha um 3 reais pra gastar em jogos Como Clash Royale, como Brawl Stars, como Clash of Clans O que você preferir, rapaziada Você vai comprar o seu Pass Royale Nós sabemos aí que o seu Pass Royale Custa R$18,90 Bom, pra você que tá participando da promoção Tudo isso daqui que você vai ganhar no Pass Royale Vai sair aí por apenas R$15,90 E você pode comprar os seus gift cards Assim como eu compro também Muito fácil No PicPay Nas lojas americanas Nas farmácias Pague menos E várias outras Como você tá vendo aqui, ó No Carrefour Na Casbahia No Ponto Frio Em diversos outros lugares Pra saber a lista completa Você vai ver aqui na descrição Rapaziada Dá uma olhada na descrição O link tá aqui embaixo Tem todas as informações Aproveita porque tá incrível Crédito extra Só aqui no Google Play Então, se liga só É, rapaziada Essa é a promoção Da Google Play pra gente Então aproveitem, rapaziada O link tá aqui embaixo Na descrição, manos Bom, bora lá então Vamos começar a jogar Eu não tenho ela liberada ainda Só daqui a 19 dias, né, galera Bom, mas Como eu falei pra vocês Já dá pra utilizar ela Porque aqui, ó Nos desafios Tem aqui, ó Comemore o lançamento Da centésima primeira carta Desbloqueio o espírito elétrico Taxa de entrada Grátis Grátis aí pra gente A primeira vez E se você tiver o passo A segunda também A terceira também Tranquilão, beleza? Joga e desbloqueia O espírito elétrico de graça Bora lá então Começar a testar, hein Bom Com nove vitórias Você já ganha 250 cartas dele, hein Mas São nove vitórias no total, né Mas a gente vai voltando Ó, tem ouro Com sete vitórias Você já libera ele Com sete vitórias Liberado O espírito elétrico Sete vitórias, hein Mais ouro Aí tem aqui outros espíritos Tá, beleza Belezura Tranquilo Então é isso Sete vitórias Você libera o espírito elétrico Galera, beleza? Bom, é o seguinte Bora que bora Vamos jogar a primeira partida Eu não joguei com ele ainda Vamos que vamos E é pra já Vamos lá então Rapaziada Agora é a hora Bora que bora Que o bicho tá pegando Deixa eu ver se tá com áudio aqui Tá tudo certo Tá tudo certo Belezura Ih, caraca Já tem ali um Um bom combo ali do cara, né Que isso, cara Ó, já dá um dano ali Pelo menos pra tentar Já acabar com As forças dele ali O combo forte Beleza O primeiro deu bastante dano, né Não tem o que fazer Tava aí Sem o meu tornadão Não tem problema Bora fazer nosso combo E começar a botar pressão Beleza? Bora que bora então A gente vai começar aí A fazer a pressão zona Golemzão, né rapaziada Ih, caraca Ele tem corredor Valkyria E príncipe Ih, que? Que? Ele tem bastante coisa aí Que pode atrapalhar a gente, hein Rapaziada A gente vai ter que ficar ligado Tá difícil ali Vamos ter que ficar ligado agora Pra ver o que a gente consegue fazer Vou dar valor aqui Tentar dar valor aqui Boa Tá, não deu Vou pegar o príncipe Ele acabou fazando ali Saindo fora Não tem problema A gente vai que vai Vamos virar esse jogo, rapaziada A gente começou aí Sem possibilidades boas de cartas Mas vai virar esse jogo aqui, cara Vamos lá Bom A gente já vai Ó Já tem ali Nossa, como trava, né Como trava o espírito Eu tô gostando dessa carta, cara Acho que é interessante, hein Acho que é interessante Ó, ele vai colocar o corredor dele O corredor dele vai passar E a gente vai ativar a torre Sem tomar dano aqui Tranquilão, beleza? Agora já estamos com a nossa torre ativada Estamos com a rotação mais ok Então dá pra gente começar a brincar E botar aí Novamente Ordem na coisa, né Ordem na casa Bora que bora, então Já vamos ali tentando Se livrar do nosso Hum, tá Vamos ter que se virar aqui Dá um Não, não vou dar não Vou dar não Vou dar não Bora Boa, beleza É isso Beleza, é isso Deu bom, deu bom É, mais ou menos Mais ou menos Vamos ter que gastar aqui um bebê dragão Porque eu não quero tomar tanto dano não, mano Senão complica, né Bom, bora lá Então a gente tem aí o tornadão Pra ajudar contra o corredor A gente só precisa ficar ligeiro Porque daqui a pouco vem corredor E a gente não pode tomar dano Então Vamos lá Puxou Boa, beleza Sem tomar dano de novo no corredor Tranquilão Beleza Passamos direto Agora a gente tem que começar a montar O nosso combo, hein galera Agora a gente tem que começar a montar o nosso combo Vamos preparar ali pra poder ver o que vai acontecer Vou botar aqui minha mini pack aqui pra chamar atenção O meu mago de gelo E aí Por enquanto, tranquilo A gente vai aí começando a fazer o nosso combo Ó A gente tem aí já Hum Beleza Relâmpago Relâmpago Pou Belezura Bebê dragão ali pra ver se a gente passa Tá difícil de passar, cara Tá difícil de passar Não tá tão fácil não Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente, hein Precisa de algo diferenciado pra poder funcionar ali Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se a gente Vamos puxar pra trás Já botar aqui a Beleza Aí, ó GG Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Agora deu bom Vamos tentar agora Lá de trás, rapaziada Beleza E vamos que vamos, hein Ó Já vou botar aqui nosso Beleza, beleza, beleza Puxa pra lá, puxa pra lá Boa, boa Beleza Aí, show Travamos, hein Vamos que vamos Vamos ver o que vai acontecer ali Já tem o relâmpago Relâmpagão, relâmpagão Pou, pou Boa, boa, mano Já bateu ali Já acaba com ele Já vamos ali no No dano pra aquela Opa, opa Será que vai dar na torre? Não dá na torre Mas acabou com outra Com outro espírito também Beleza Vamos começar de novo A fazer nosso rolê, hein Vamos lá De novo, de novo, de novo Boa Ah, acho que eu vou tomar um dano, hein Não, tomei não Tomei não, tomei não Isso foi bom Beleza Já tem ali o dano Beleza, fechamos Tá Deu bom ali Vamos ver o que vai acontecer Um minuto pro final Eu não sei se ele vai ter ali Vamos ver se ele vai conseguir agora Ai, ai, ai Pula, 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 pula Pula Ai, não chegou na Não chegou na torre inferno, hein Bom, mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa diferenciada Vamos lá, vamos lá Botar aqui nosso Nossa mini P.E.K.K.A Já jogar pra trás ali Pra poder tomar o dano E aí não passar E a gente vai ali de novo Vai forçar Vai forçar ali Pra poder ver se a gente consegue Dar um dano Pra poder conseguir Dar um dano Fechar ali Será que vai? Será que vai? Bateu uma vez, acabou Bateu uma vez, acabou GG, moleque Ó Falei pra vocês que eu ia virar, hein Falei pra vocês que eu ia virar Deu uma sofrida a mais Por causa dos meus erros aí Mas GG Nada que a gente consiga aí Reverter depois 1x0 Fechamos a primeira Muito bom Primeira deu bom, hein O deck, gostei do deck Gostei do deck Ao invés do barril De barbados Eu coloquei o espírito elétrico Ah, mas Bruno Mostra o deck aí Calma, calma Que eu vou mostrar agora Então Ó, a gente tá quase chegando A um milhão de ouro também Ó, o deck é esse daqui Que eu montei, hein Essa aqui já vem travada Que é o espírito elétrico Botei o golem Botei a bruxa O mago de gelo O bebê dragão A mini peca O tornado E o relâmpago Bora mais uma? Então Só vamos É isso, mano Bora que bora então Vamos lá pra cima Que agora o bicho vai pegar, hein Vamos lá Segunda vitória Agora já começa a pegar um pouco mais de ourinho Se não me engano agora é ouro, né Se não me engano é ouro Preciso de ouro Preciso de ouro pra acumular meu um milhão, hein Bora que bora Vamos lá Ih, ele tem ali o executor, hein Vamos puxar o executor ali Ver se pelo menos dá dano ali com aquela bruxa sombria Boa Boa Acaba com ela Beleza, GG Deu bom, hein Deu bom Deu bom Uhul Deu bom Conseguimos ali Acabamos com bastante coisa dele, hein Caramba, mano Deu bom ali, hein Ó O Morceguinho ainda resolveu a parada Tá beleza Tá ótimo GG Ainda deram um dano Tá bom, tá bom Gostamos, hein Gostamos, hein Ó Fúria ali Beleza Travamos Beleza Gastou a fúria Gastou ali o bombardeiro Tá de boas Tá de boas Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Já tem aí o espírito Ô, o espírito tá bonitão esse espírito, hein Caraca, ele tá bonitão Mano, você tá louco Vamos lá Vamos que vamos Então, vamos dar aquela batida com a mini peca Não tem como fazer o combo de golem ainda Então, vamos só segurar a emoção E vamos ver o que vai dar, hein Será que vai ter que gastar alguma coisa ali Ih, vai tomar dano Vai tomar dano Tomou dano, hein Tomou dano ali Vamos lá, senhor golem Vamos subir um pouquinho Pra poder chamar atenção Beleza Muito bom Já coloquei a minha bruxa sombria aqui atrás Ali o dano vai sendo dado Vai acabando com ele Beleza Show de bola E aí, agora a gente já começa a bater naqueles Amigos morcegos, né GG, hein Bom, bora lá Vamos subir agora com o bebê dragão também E aí, a gente já tenta chegar naquela torre cidé, hein Vamos ver se vai dar certo isso aí, hein Tem bastante morcegos ali, hein Tem bastante morcego ali Ó, o bebê dragão vai bater uma vez Não bateu É Foi menos do que eu esperava, rapaziada Foi menos do que eu esperava Mas vamos ver o que acontece lá Eu vou colocar aqui meu espírito elétrico Pra não travar GG, travou ali Boa, beleza Tá bom Tá bom 1700, não Tomamos dano naquele lado Do lado de lá tomamos um pouquinho Mais tarde Boa, não tem problema não Tá tranquilo, hein Elixir vezes dois Agora é hora da gente causar, hein Vamos causar Agora a gente vai botar em ação Nosso relâmpago Se tudo der certo Vai ter relâmpagão, hein Vai ter relâmpagão, hein Bora lá Vamos ver Deixa eu ver se a gente consegue dar dano ali naquele executor rápido também Já vai subindo E agora a gente vai ter ali, ó A possibilidade de dar aquele relâmpago maravilhoso Maravigode, né Já pra passar por ele Ó que beleza Ó que beleza Nossa Olha o que o espírito elétrico fez Ele acabou com todos os morcegos E aí Abri o caminho pro meu golem passar Bonitão Tranquilão De leves De boas Sem estresse, viu Deu de boa Deu de boa ali, ó Muito bom, hein Vamos botar de novo aqui mais uma bruxa sombria Agora o caminho já tá mais tranquilo pra gente Se botar mais uma torre de bomba ali Aí é absurdo, hein Aí é absurdo, hein Mas não Vai tomar o dano e vai perder a torre Porque deu bom Essa foi mais tranquila, galera Essa aqui a gente não errou Tudo calculado De boas Duas vitórias Deu bom demais, galera Deu bom demais Aí, ó Conseguimos mais ouro 2.500 Já chegamos a 995 mil Pra lá disso Então isso quer dizer que Ao fim desse desafio Nós completaremos 1 milhão em ouro 10 cartas evoluídas pro nível máximo É isso, rapaziada Jogamos aí duas vezes com Espírito Elétrico Vou confessar que Pra mim é um dos melhores que tem no jogo, hein Galera Gostei demais dele Achei top demais E você, curtiu, manos É isso, rapaziada Então espero que vocês tenham curtido também E é o seguinte, manos Quer saber como foi esse desafio aqui? Eu faço lives lá na Twitch O link tá aqui na descrição Também Então vai lá e dá uma olhada E claro, não esquece aí da promoção Da Google Play O link tá aqui embaixo na descrição Então só vai, rapaziada Então é isso, manos Quero agradecer a todo mundo Valeu mesmo por ter assistido até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal E falou Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se 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 Obrigado.